A gente vai falar agora de um caso que é uma perseguição, troca de tiros e infelizmente uma vítima, uma criança, cinco aninhos, vítima de bala perdida. Zona Sul de São Paulo, um dos bandidos teve um mau súbito. Ele morreu quando tentava fugir da polícia. Esta história movimentou toda aquela região. A criança foi levada para o hospital, foi socorrida, passou por cirurgia. Os policiais na perseguição, os criminosos deixaram o carro. Os policiais encontraram um pouco à frente um deles morto. Balança a reportagem. A troca de tiros que terminou com uma criança de cinco anos vítima de bala perdida aconteceu em Americanópolis, Zona Sul de São Paulo. A única solução que eu tive na hora foi estancar o sangue e a gente desceu correndo, eu e meu irmão descemos correndo para levar ele para o hospital. Era nessa sacada, no terceiro andar da própria casa, que o menino estava quando foi atingido, bem em frente a esse parquinho. A tia, que é a enfermeira, entrou em desespero ao ver o sobrinho ferido. Eu puxei para dentro, porque estava ainda acontecendo o tiroteio. Do que eu puxei para dentro, eu vi que estava sangrando. Eu tirei um shortinho dele, quando eu olhei, a coxinha dele estava transfixada. A bala entrou e saiu. O carro usado pelos suspeitos era roubado e estava com as placas trocadas, um dublê. O helicóptero da Ricor flagrou toda a movimentação dos policiais momentos depois da troca de tiros. O carro dos bandidos ficou no meio da rua, com uma das portas abertas. A perícia esteve no local e interditou toda a área por onde os policiais perseguiram e trocaram tiros com os criminosos. Os peritos colheram as cápsulas deflagradas e marcaram as áreas que foram atingidas pelas balas. Além da sacada, onde estava um menino que foi baleado na perna, uma marca de tiro ficou na fachada dessa outra casa e bem perto do parquinho. A gente ficou com medo de ter pegado a veia artéria, porque se pegasse essa veia, nós não íamos ter mais ele. Então, a gente queria justiça, porque uma criança de 5 anos, dentro de casa, autista, tomou um tiro. Tudo começou quando os policiais militares estavam em um patrulhamento de rotina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os agentes deram ordem de parada a dois suspeitos que estavam dentro de um carro roubado. Eles não obedeceram e foi aí que começou a fuga, a perseguição e, em seguida, a troca de tiros. Foi justamente nessa rua. Os dois criminosos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, mas o outro foi encontrado mais tarde dentro de um matagal, tentando se esconder, mas já sem vida. A informação é de que ele teve um mau súbito e não resistiu. Agora, a arma que estava com ele desapareceu. As polícias militares e civis tentam agora descobrir quem é que pegou o revólver que estava com o criminoso e também de qual arma saiu o tiro, que feriu a criança de apenas cinco anos. Nós temos acabado de trazê-lo da escola. A criança voltou da escola meia hora mais cedo porque não estava se sentindo bem. O menino passou por cirurgia e não corre risco de morrer. A polícia procura agora pelo suspeito que conseguiu fugir. Foi muito feio e foi desesperador. Tudo que eu não queria ver era meu sobrinho naquela situação. A família, a gente vai querer resposta do que aconteceu e por que aconteceu isso.